Eu fui informada disso hoje de manhã, porque eu não vi esse documento. Isso faz parte do jogo político. Esta é uma casa de embates, muito mais do que de debates, de embates. O Senado sempre foi palco de debates, de embates. O que vence, né? O que tem que prevalecer sempre é o consenso, é o rigor no cumprimento da Constituição Federal, mas acima de tudo, é o Senado ter consciência de que ele representa a sociedade brasileira. E nós temos que ter como termômetro aquilo que a sociedade quer. E qualquer pesquisa que se faça, obviamente que a maioria absoluta da população brasileira está pedindo uma resposta para esta questão que hoje está no limpo. Resumindo, o Poder Judiciário e a Polícia do Brasil, a Segurança Pública no Brasil, precisa de instrumentos, de ferramentas que o Legislativo pode dar através de lei para que possam garantir a segurança da sociedade. A prisão em segunda instância, ela é uma discussão muito maior do que colocar corrupto ou não na cadeia. Significa, neste momento, estar retirando ou não da cadeia criminosos reincidentes, réus conversos, chefes de organização criminosa, do tráfico de drogas de arma, homicídios dolosos, ou seja, causando ou não insegurança para a sociedade. Daí porque eu aprego e prego a urgência da votação desta matéria, tanto na Câmara quanto no Senado. que tem o acordo e que vai engajetar o projeto. Tem esperança ainda? Tem pressão de obstrução? Tem esperança? Tem alguma coisa que faz o que tem aí? A esperança é a última que morre. A esperança principal agora é de que não haja recurso. Porque se houver recurso, a gente tem que se curvar ao regimento interno, que exige aí cinco dias para recurso. Então, obviamente, que nesse aspecto, apenas nesse aspecto, eu concordo com o presidente da Casa. Nós vamos ter que cumprir a lei e aguardar os cinco dias de recurso. Em não havendo recurso, sim, a esperança de ter um fórum a semana que vem e a gente ou agora, hoje, ter uma unanimidade dos líderes, o que é improvável, ou em havendo recurso, a semana que vem, se tiver sessão no Senado, ser aprovado pelo Senado. Se não, ficará pela primeira semana de fevereiro. Primeira semana de fevereiro, nós estaremos aqui com todos os argumentos. Essa é uma casa de debate, é assim que funciona a democracia, explicando o que são um sistema bicameral. Nós temos duas casas autônomas, nós podemos até ter a garantia de que a PEC vai cumprir um calendário na Câmara, mas nós não temos a garantia do presidente da Câmara, e nem ele poderia dar essa garantia, de que será aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. Então, como nós não temos essa garantia, o que justifica aguardarmos, engavetarmos e aguardarmos o calendário da Câmara para avançarmos com a proposição do Senado? Eu não me lembro de um caso desse no passado, acho até que não deve ter acontecido, porque isso oferece a independência de duas casas, que embora harmônicas, tem, repito, a autoridade e a independência devida para caminhar, ainda que de forma distinta, com projetos altos.